Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em uma das artes marciais mais fascinantes e letais das Filipinas, o Hiaoyang, conhecido como a Dança da Morte. Este sistema de combate não é apenas uma luta, mas uma verdadeira arte que combina fluidez, poder e estratégia. Você vai descobrir como essa arte foi criada, suas influências e o que torna suas técnicas tão devastadoras. Prepare-se para conhecer a essência de um estilo que é ao mesmo tempo tradição e inovação no mundo das artes marciais, a origem do Hiaoyang. Hiaoyang, também conhecido como Sayal Sing Kamataian ou Dança da Morte, é uma arte marcial filipina que surgiu na década de 1970. Foi criada pelo mestre Napoleão Fernandes, que buscava desenvolver um sistema de combate eficiente, mortal e adaptado às necessidades reais de luta. Este estilo é profundamente enraizado na cultura filipina, combinando elementos tradicionais das artes marciais locais com influências modernas. Contexto histórico Durante o século XX, as Filipinas estavam passando por uma transformação cultural e social significativa. O país possuía uma rica herança de artes marciais, incluindo Cali, Arnis e Escrima, que enfatizavam o combate com armas. No entanto, à medida que o mundo das lutas marciais evoluía, surgiu a necessidade de um sistema mais abrangente que também incorporasse técnicas de combate desarmado e focasse em competições esportivas. Foi nesse cenário que Napoleão Fernandes começou a conceber o Hiaoyang. Influenciado pelas artes marciais tradicionais filipinas e por sistemas estrangeiros, como Muay Thai e Karate, ele combinou movimentos fluidos e mortais, criando uma arte marcial única, adaptada tanto para o combate real quanto para o esporte. A criação do Hiaoyang O nome Hiaoyang é uma abreviação das palavras em filipino sayal sing kamatayan, que significa dança da morte. Esse nome reflete a essência do estilo, caracterizado por movimentos fluidos e letais que lembram passos de uma dança. Fernandes acreditava que a fluidez e a precisão eram cruciais em combate, e essas qualidades foram incorporadas no sistema. Fernandes estudou minuciosamente diversos estilos de luta, incluindo Muay Thai, para incorporar técnicas de chutes devastadores. Kali, Arnis e Escrima, para manter as raízes filipinas e a eficiência em combate armado e desarmado. Karate e Taekwondo, para aprimorar a disciplina e os movimentos de chutes dinâmicos. A base filosófica do Hiaoyang é a adaptação. Fernandes projetou o estilo para ser flexível, permitindo que os praticantes usassem técnicas eficazes em situações de combate real, como na defesa pessoal e em competições. Primeira aparição e popularização Hiaoyang foi apresentado pela primeira vez ao público em competições locais nas Filipinas durante os anos 1970. A abordagem brutal e direta chamou a atenção, especialmente em torneios de kickboxing. Os praticantes de Hiaoyang ganharam reputação por sua eficácia em combate e pela capacidade de desferir golpes letais que derrubavam os oponentes rapidamente. Influências culturais e filosofia O Hiaoyang é mais do que apenas uma arte marcial, ele reflete a cultura e o espírito filipino. A ideia de transformar o combate em uma dança mortal demonstra a conexão entre movimento, ritmo e eficiência. Cada técnica é projetada para ser funcional, eliminando movimentos desnecessários, o que é um princípio central nas artes marciais filipinas tradicionais. Napoleão Fernandes também promoveu o Hiaoyang como uma filosofia de vida. Para ele, a disciplina, o respeito e a humildade eram tão importantes quanto a habilidade no combate. Ele acreditava que a arte marcial deveria transformar o praticante, tanto física quanto mentalmente. Desenvolvimento e ramificações Desde sua criação, o Hiaoyang evoluiu significativamente. Diversas escolas foram fundadas nas Filipinas, e o estilo ganhou adeptos internacionais. Variações como o Hiaoyang, uma versão mais voltada para o combate urbano, foram criadas para adaptar os sistemas necessidades modernas. O Hiaoyang permanece uma das artes marciais mais admirável das Filipinas, preservando a herança marcial do Paris enquanto continua a inspirar novas gerações de lutadores. As técnicas do Hiaoyang são projetadas para maximizar a eficácia em combate real e esportivo. O estilo combina movimentos fluidos, golpes devastadores e uma abordagem pragmática de luta. As principais características das técnicas do Hiaoyang são Chutes devastadores O Hiaoyang é famoso por seus chutes impressionantes, que são influenciados por artes como o Muay Thai, mas adaptados para maior fluidez e alcance. As características dos chutes incluem Chutes redondos e giratórios, executados com força total, mirando a cabeça, costelas ou pernas do oponente, semelhantes aos do Muay Thai, mas com maior elasticidade. Chutes invertidos Um movimento exclusivo que visa surpreender o oponente, vindo de ângulos inesperados. Chutes na coxa Golpes rápidos e potentes que desestabilizam o oponente ao atingir os músculos das pernas. Esses chutes são projetados para gerar poder a partir do giro do quadril, com um movimento contínuo que lembra o fluxo de uma dança. Low Lot Pabu Low Sok Um chute descendente, curvado, que mira o lado do tronco ou cabeça. É feito para contornar a guarda do oponente. O Low Lot Pabu Low Sok é uma das técnicas mais emblemáticas e importantes no estilo Yao Yan, caracterizando-se como um chute altamente técnico e devastador sua execução se assemelha a um arco ou curva, com o objetivo de surpreender o oponente e atingi-lo de ângulos inesperados. Características do Low Lot Pabu Low Sok Trajetória curvada e descendente É um chute que descreve um movimento curvado para baixo, com a perna executando um arco em direção ao alvo. Essa trajetória é única, o que torna o chute extremamente difícil de prever e bloquear. Flexibilidade e agilidade Para executar o Low Lot Pabu Low Sok corretamente, o praticante precisa de grande flexibilidade no quadril e nas pernas. A técnica exige que o lutador use agilidade para mudar rapidamente de ângulo e surpreender o oponente. Precisão nos alvos O Low Lot Pabu Low Sok é altamente preciso, atingindo áreas vulneráveis do oponente, como as costelas, o fígado ou até a cabeça. Por ser um golpe de alta velocidade e com um ângulo difícil de defender, pode causar grandes danos a quem o recebe. Uso de força e peso corporal O movimento não depende apenas da força das pernas, mas também do giro do quadril e do peso corporal, o que maximiza o impacto do chute. A energia gerada pelo movimento curvado é usada para aplicar uma força significativa sobre o adversário. Fluidez e continuidade Como o Yaoyen enfatiza a fluidez nos movimentos, o Low Lot Pabu Low Sok é frequentemente integrado em combinações rápidas e fluídas, permitindo que o lutador se movimente constantemente, sem perder o ritmo ou a energia. Importância do Low Lot Pabu Low Sok no Yaoyen Surpresa e desorientação Devido a sua trajetória curva, o Low Lot Pabu Low Sok é um ataque inesperado que pode desorientar o oponente, tornando-o mais difícil de defender. A imprevisibilidade do chute é uma das razões pelas quais ele se destaca no estilo Yaoyen. Técnica de defesa e ataque Embora o Low Lot Pabu Low Sok seja predominantemente ofensivo, ele também serve como uma excelente ferramenta de defesa, já que pode ser usado para afastar um oponente ou interromper seus ataques enquanto o lutador mantém sua postura ofensiva. Símbolo da Dança da Morte O Yaoyen é frequentemente chamado de Dança da Morte devido a sua fluidez e letalidade. O Low Lot Pabu Low Sok incorpora essas qualidades, mostrando a capacidade do estilo de executar ataques rápidos, letais e com uma elegância que também é um reflexo da arte marcial como um todo. Combinações de golpes, mãos e pés Soco-chute integrado O Yaoyen enfatiza a combinação fluida de socos e chutes, criando sequências imprevisíveis. O percursos e cruzados curtos, golpes potentes usados à curta distância. Palmadas explosivas, inspiradas nas artes marciais filipinas tradicionais, são usadas para desorientar o adversário. As combinações são projetadas para manter o adversário na defensiva e criar brechas para ataques mais contundentes. Movimentação dinâmica, trabalho de pés Inspirada no ritmo e fluidez do Sile, dança filipina, a movimentação no Yaoyen é altamente imprevisível. Passos circulares, usados para criar ângulos e escapar de ataques. Movimentos de entrada, explosões rápidas para fechar a distância antes de atacar. O foco é manter o praticante fora do alcance dos ataques do adversário enquanto cria oportunidades de contra-ataque. Técnicas de clinch e combate corpo a corpo Embora o Yaoyen seja predominantemente uma arte de luta em pé, ele incorpora técnicas de clinch para neutralizar o adversário. Joelhadas devastadoras, semelhantes ao Muay Thai, mas com ênfase em ângulos de ataque variados, como joelhadas laterais ou ascendentes. Golpes de cotoveiro, usados em curta distância para ataques rápidos e letais. O clinch no Yaoyen é usado tanto para imobilizar quanto para atacar com golpes contundentes. Estrangulamentos e finalizações Apesar de ser uma arte voltada para a luta em pé, o Yaoyen possui técnicas básicas de finalização. Chaves simples de braço e pescoço, usadas para imobilizar o adversário. Projeções básicas, inspiradas no kali, para derrubar o oponente e terminar a luta no solo rapidamente. Defesa pragmática As defesas no Yaoyen são simples e eficientes, com foco em bloqueios e esquivas. Esquivas laterais e diagonais. Evitam ataques sem perder a posição ofensiva. Desvios. Redirecionam a força do oponente, criando aberturas para contra-ataques. Uso das pernas. Bloqueios com a canela para chutes baixos e médios, similar ao Muay Thai. Uso de armas. Como herdeiro das artes marciais filipinas, o Yaoyen também ensina o uso básico de armas tradicionais. Bastões e facas. Técnicas adaptadas do Arnis e Kali. Defesa desarmada contra armas. Estratégias práticas para desarmar um atacante armado. Filosofia do combate total. O Yaoyen é projetado para ser letal e eficaz em qualquer situação. Seja o primeiro a atacar, o sistema encoraja a agressividade controlada. Ataques simultâneos. Defesa e ataque acontecem ao mesmo tempo, minimizando o tempo de reação. Finalização rápida. O objetivo é neutralizar o adversário de forma decisiva, seja com golpes contundentes ou técnicas de controle. As técnicas do Yaoyen se destacam pela fluidez e pela capacidade de adaptação, combinando a tradição marcial filipina com princípios modernos. O estilo é conhecido por sua brutalidade, estética marcial e eficiência letal. E assim encerramos mais uma jornada pelo fascinante universo das artes marciais aqui no mundo marcial. O Yaoyen nos mostra como a tradição filipina, combinada com técnicas modernas, pode criar um estilo incrivelmente poderoso e adaptável. Seja nos rindes ou na defesa pessoal, a dança da morte continua a impressionar e inspirar lutadores em todo o mundo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! E lembre-se, a arte marcial é mais do que técnica, é disciplina, respeito e evolução.